Nossa terceira e última bateria para o TRT Santa Catarina. Número 1. Nos termos do regimento, os analistas judiciais, especialidade de execução de mandados, terão regime de trabalho regulado por... Letra A. Provimento da Corregedoria Regional? Errado. Provimento do Tribunal Pleno? Errado. Resolução do Presidente do Tribunal? Errado. Letra D. Provimento do Presidente do Tribunal? Certíssimo. Pelas atribuições do cargo de analista, especialidade de execução de mandados, o seu regime de trabalho será regulado por provimento do Presidente do Tribunal, diferentemente do horário de expediente fixado aos demais servidores, com exceções. O fundamento é o artigo 173, parágrafo único. Número 2. De acordo com o regimento das decisões proferidas pelo Corregedor, nas correições parciais, cabe... Letra A. Reclamação correcional no prazo de 3 dias? Errado. Letra B. Reclamação correcional no prazo de 5 dias? Errado. Letra C. Agravo regimental para o tribunal no prazo de 10 dias? Cabe sim agravo regimental, mas não no prazo de 10 dias. Letra D. Agravo regimental para o tribunal no prazo de 8 dias? Certinho. Fundamento artigo 34, parágrafo 2º e artigo 150, que é o artigo que trata do prazo para o cabimento do agravo regimental. Logo, número 2, letra D. E aí, a letra D elimina todas as outras assertivas, inclusive a letra E. Número 3. Estabelece o regimento referente ao procedimento de uniformização de jurisprudência e quanto às questões de interesse público que, letra A, é vedada a sustentação oral perante a turma e o tribunal pleno. Errado. Artigo 132, inciso 2º, diz que, Aquele que está inscrito para a sustentação oral perante a turma terá o direito de fazê-lo perante o tribunal pleno. Letra B. Acolhendo a turma proposta do relator, os autos serão por ele, relator, submetidos ao tribunal pleno na segunda sessão, superveniente, errado, os autos serão submetidos pelo relator ao tribunal pleno para julgamento na primeira sessão, superveniente, fundamento artigo 132, inciso 1º. Letra C. Se o tribunal pleno entender que existe interesse público capaz de justificar o deslocamento da competência, determinará a devolução dos autos à turma porque se entender que há, interesse público, ok? Que existe interesse público capaz de justificar o deslocamento da competência, essa competência será deslocada para julgamento perante o tribunal pleno. Logo, está errada a assertiva C porque faltou a palavra não. Se ele entender que não existe interesse público, mandará devolver o processo para que seja julgado perante as turmas. Os autos serão devolvidos à turma que julgará o recurso na primeira sessão, superveniente, independentemente de inclusão em pauta. Fundamento, artigo 132, inciso 4º. Letra D. Partindo a proposta de juiz convocado, o processo será distribuído a um dos desembargadores do trabalho, integrantes do colegiado. Certíssimo, artigo 132, inciso 5º. Logo, número 3, letra D. Número 3, letra D, é o gabarito. Letra E. Aceita a assunção da competência, o colegiado deverá julgar o recurso dentro de 15 dias. Errado! Aceita a assunção da competência, o colegiado deverá julgar o recurso imediatamente. Fundamento, artigo 132, inciso 3º. Logo, número 3, gabarito, letra D. Número 4. Compete ao tribunal pleno, além da matéria expressamente prevista em lei ou em outro dispositivo do seu regimento, letra A. Julgar os recursos de natureza administrativa cabíveis das decisões das autoridades vinculadas ao tribunal, interpostos pelo interessado no prazo de 15 dias. Errado! Interpostos pelo interessado no prazo de 30 dias. Artigo 16, inciso 4º. Letra B. Elaborar e votar o regimento interno, bem como apreciar e votar o regulamento geral dos serviços do tribunal? Certíssimo! Cabe ao tribunal pleno, no artigo 16, inciso 1º, elaborar e votar o seu regimento interno, bem como apreciar e votar o regulamento geral dos serviços do tribunal? Letra C. Resolver as reclamações contra a lista de antiguidade dos juízes de primeira instância, as quais deverão ser oferecidas dentro de 30 dias após sua publicação. Cabe sim ao tribunal, ok? Resolver as reclamações contra a lista de antiguidade dos juízes de primeira instância, desde que sejam propostas oferecidas dentro do prazo de 15 dias, é o artigo 16, inciso 6º. Letra D. Estabelecer os dias das sessões extraordinárias do tribunal, das sessões especializadas e das turmas. Errado! Cabe ao tribunal pleno, estabelecer os dias das sessões ordinárias do tribunal, das sessões especializadas e das turmas, e convocar o pleno em sessões extraordinárias. É o que diz o artigo 16, inciso 12. Letra E. Submeter aos desembargadores no prazo de 8 dias, antecedentes ao da sessão marcada para sua apreciação, depois de auditadas, a tomada de contas do orientador da despesa e o balanço anual do tribunal, errada, porque essa atribuição não é do tribunal pleno, mas sim do seu presidente, no artigo 31, inciso 24. Logo, número 4, gabarito, letra B. Número 5. De acordo com o regimento, dentre outras atribuições, compete ao corregidor. Letra A. Instruir a comissão permanente de gestão socioambiental e designar os seus membros e respectivos suplentes. Errado. Quem faz isso é o presidente. Artigo 31, inciso 21. Letra B. Decidir os pedidos e reclamações de natureza administrativa que não sejam de competência do tribunal, formulados pelos juízes de primeira instância e pelos servidores. Errado. Quem faz isso é o presidente do tribunal. Artigo 31, inciso 18. Letra C. Velar pelo funcionamento regular da justiça do trabalho na região, expedindo os provimentos e recomendações que entender convenientes. Errado. Quem faz isso é o presidente do TRT. Artigo 31, inciso 8. Na realidade, o velar é um verbo tanto do presidente quanto do corregidor. Mas, neste caso aqui, a atribuição é do presidente e não do corregidor. Letra D. Julgar os processos disciplinares para imposição de quaisquer penas aos magistrados por faltas cometidas no exercício de seus cargos, assegurando-se-lhes ampla defesa. Errado. Quem faz isso é o tribunal pleno. Artigo 16, inciso 18. Sobrou a letra E. Cabe ao corregidor conhecer das reclamações e sugestões relativas aos serviços judiciários. Certinho. Fundamento. Artigo 34, inciso 3º. Número 5, gabarito. Letra E. Número 6. Quanto às sessões de julgamento, estabelece o regimento que... Letra A. O desembargador federal do trabalho não poderá reconsiderar o voto já proferido, ainda que antes de proclamada a decisão, errado. O regimento interno diz que, antes de proclamada a decisão, o desembargador do trabalho poderá reconsiderar o seu voto. Artigo 109, parágrafo 5º, letra B. Ainda quando dispensável, para decidir questão nova surgida no julgamento, será dado substituto ao desembargador federal do trabalho. Isso só acontece quando indispensável. Apenas quando indispensável para decidir questão nova surgida no julgamento, será dado substituto ao desembargador federal do trabalho. Artigo 117, parágrafo 2º. Letra C. O tribunal, o tribunal, tratando-se de matéria administrativa, o presidente do tribunal votará em último lugar. E em caso de empate, terá voto de qualidade, mesmo que em matéria recursal. Errado! Tratando-se de matéria administrativa, o presidente votará em segundo lugar, logo após o relator. E seu voto? Sim. Já que ele vota com os demais membros, nesse caso, havendo empate, o seu voto terá, ou será, voto de qualidade, terá um peso maior. Logo, letra C. Errada. Gabarito 108, ou melhor, fundamento 108, parágrafo 3º. Letra D. No julgamento de recursos contra decisão ou despacho do presidente do tribunal ou do corregedor regional, ocorrendo empate, prevalecerá a decisão ou o despacho recorrido. Certinho. Artigo 122 é o fundamento. Gabarito, letra D. Letra E. Fim do relatório e antes de ouvir do revisor, o presidente dará a palavra aos advogados das partes por 15 minutos, cada para sustentação oral. Errado. Fim do relatório e após ouvir do revisor, o presidente dará a palavra aos advogados das partes por 10 minutos. Regra para sustentação oral. Falará em primeiro lugar o recorrente. Se ambos o forem, falará em primeiro lugar o autor. Após ouvir do revisor e não antes. E o prazo de sustentação oral é de 10 minutos em regra, salvo nos recursos de agravos, cujo prazo será de 5 minutos. Logo, o gabarito da número 6, letra D. O fundamento da letra E é o artigo 106, parágrafo 1º. Número 7. Em relação à distribuição dos processos, é incorreto afirmar, dentre outras hipóteses, que, letra A, não participaram da distribuição os desembargadores do trabalho nos 60 dias que antecedem a aposentadoria compulsória. Não participaram mesmo. Eles serão excluídos da distribuição nos 60 dias que antecedem a aposentadoria compulsória. Logicamente, não haverá distribuição a esses desembargadores nos 60 dias que antecederem a aposentadoria compulsória, porque esses desembargadores estarão obrigados a se aposentar. Aposentadoria compulsória 70 anos. Artigo 72, parágrafo 4º. Letra B. O desembargador do trabalho que for eleito presidente deixará de receber processos, sendo estes redistribuídos ao seu sucessor, inclusive quanto ao exercício de relator e revisor, nos processos que lhe tenham sido distribuídos antes da eleição. Errado. O incorreto, ou seja, a afirmação incorreta que é a sua resposta certa, é a letra B. O desembargador eleito presidente continuará vinculado, ou seja, continuará como relator ou revisor nos processos que lhe forem distribuídos antes da eleição. Logo, assertiva errada, resposta certa, letra B. Letra C. Vencido o relator, a prevenção referir-se-á ao desembargador do trabalho designado para lavrar o acórdão certíssimo, fundamento, artigo 75, parágrafo 2º. Fundamento da letra B, artigo 76. letra D. O juiz substituto fica vinculado ao processo principal que lhe fora anteriormente distribuído e aos feitos acessórios ajuizados após o término da convocação. Certinho. É a distribuição e a vinculação ao juiz convocado para substituição. Artigo 75, parágrafo 2º. Letra E. Nos casos de suspeição ou impedimento, será processada nova distribuição mediante compensação. Certíssimo. Artigo 75, parágrafo 1º. Número 8. De acordo com o recebimento quanto a distribuição de processos, desculpem, de acordo com o regimento interno quanto a distribuição de processos às partes ou seus procuradores, antes ou depois da distribuição, desde que não tenham sido colocados em pauta, poderão ter vista dos autos por 10 dias improrrogáveis. Errado. 5 dias improrrogáveis. Certíssimo. Letra B. Fundamento artigo 80 e 4. Se a vista for dada ou requerida antes da distribuição, tem que ser autorizada por despacho do presidente do respectivo órgão. Se a vista for dada após a distribuição, tem que ser autorizada por despacho do relator. Número 8. Gabarito. Letra B. Número 9. Estabelece o regimento que, dentre as atribuições da presidência, não se inclui, não é competência do presidente do TRT. Letra A. Aplicar penas disciplinares aos servidores do Tribunal da 12ª região, observadas as limitações legais e regimentais, é competência do presidente. artigo 176, inciso 2º. Letra B. Rever e revogar as súmulas de uniformização de jurisprudência aprovadas pela maioria simples dos membros efetivos ou não do Tribunal. Errado! a revogação ou a revisão das súmulas precisa ser aprovada pela maioria absoluta dos membros efetivos do Tribunal ou do órgão julgador respectivo. Ok? O fundamento está no artigo 131, parágrafo único. Maioria absoluta dos membros do Pleno, das sessões ou das turmas. Logo, a competência que não se inclui dentre as competências do presidente é a letra B, gabarito da número 9, fundamento, artigo 131, parágrafo único. Letra C. Antecipar e prorrogar o expediente dos órgãos da Justiça do Trabalho da 12ª região. Certinho? Enquanto cabe ao Tribunal Pleno o fixar o horário, cabe ao presidente antecipar e prorrogar o expediente. Fundamento artigo 31, inciso 15, letra D. Designar os integrantes da comissão permanente de licitações e respectivos suplentes, certinho, é atribuição do presidente, artigo 31, inciso 20. Letra E. autorizar e aprovar as concorrentes e tomadas de preços certinho em atribuição do presidente, artigo 31, inciso 23. Número 10. Quanto a direção geral do foro trabalhista será exercida pelo, letra A, vice-presidente do tribunal, podendo delegada, juiz titular de vara do trabalho, que a exercerá no âmbito da sua respectiva jurisdição, errado. Letra B. Corregedor regional, podendo delegada, juiz titular de vara do trabalho, que a exercerá no âmbito de sua respectiva jurisdição, errado. Letra C. Juiz titular de vara do trabalho, designado pelo presidente do tribunal, errado. Letra D. Presidente do tribunal, podendo delegada, juiz titular de vara do trabalho, que a exercerá no âmbito de sua respectiva jurisdição, certíssimo, artigo 31, inciso 28, letra D, é o gabarito da número 10. Letra E. Desembargador do trabalho, designado pelo tribunal pleno, errado. Logo, gabarito da número 10, letra D. cabe ao presidente do tribunal exercer a direção do foro trabalhista, podendo delegar tal atribuição a juiz titular de vara, e esse juiz vai exercê-la no âmbito da respectiva jurisdição. Eu desejo a você de coração uma ótima prova, desejo sucesso no seu intento, e se esse é o seu sonho, desejo a realização. Até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho.